Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos vocês aí estejam bem. Hoje vou iniciar uma nova série de vídeos aqui no canal, tem muita coisa nova para chegar no ano que vem, eu já vou começar a preparar vocês aí. E hoje nós vamos começar a fazer liberações de robôs e também scripts para MetaTrader 5. Eu passei por muito tempo aí sem dar a devida atenção para esse tipo de operação, mas agora nós vamos levar muito a sério, pelo menos aqui no canal vai ter muito mais conteúdo. E eu já estou utilizando o Red Dragon na minha conta, eu já fiz um curso grátis de MetaTrader aqui no canal, vou mostrar para vocês como que vocês assistem, porque nele eu já expliquei como que você cria sua conta, como que você transfere valor, como que você baixa o programa em si, o que significa cada uma dessas opções, como que você faz estratégias, como que você coloca indicador, como coloca robô, tem tudo já mastigadinho para vocês iniciarem também, tá bom? Então primeiro aí, caso vocês estejam chegando aqui no meu canal pela primeira vez, meu nome é Cristiano, aqui eu trabalho com opções binárias de Forex, faço day trade, faço hold, faço dicas, faço estratégias, libero arquivos gratuitos. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal e deixa aquele like que sempre ajuda na recomendação do vídeo, tá? Então vamos lá pessoal, na primeira parte do vídeo eu vou falar para vocês como que funciona o meu site, como que você baixa o robô. Você vai clicar no primeiro link aí da descrição e você será direcionado para esse meu site. Aqui eu libero robôs, estratégias e cursos grátis, tudo gratuito, tá gente? Você vem aqui, ó, clica em cadastrar-se, clicou em cadastrar-se, põe seu nome, seu melhor e-mail, define uma senha e clique em confirmar. Deixa eu colocar já o meu login, tá? Porque eu já tenho a minha conta aqui, ó. Vou acessar trader binário, opa, contato, aqui trader binário, vou colocar a minha senha e dá um ok. Beleza, acessando o painel de membro, gente, assim que você cadastra, você já tem acesso imediato ao seu painel de membros. Tem muita coisa importante aqui, gente, que você já pode ver na primeira página. A Deriv é a principal corretora que eu opero, então se você não tem cadastro nela, você já pode criar sua conta gratuita. Tem outros links aqui do meu canal, Binance, 3 Comas, comprar e vender saldo para a própria Deriv, que eu sou agente de pagamentos também. Tem um aplicativo grátis para você fazer day trade em robôs de opções binárias. Tem planilha de gerenciamento. Aqui embaixo tem os cursos grátis e você pode vir diretamente aqui, ó. Robôs grátis, robôs e scripts metatrader 5. Clicou aqui? Você vai para uma página onde eu vou organizar os robôs e scripts. O primeiro que eu estou fazendo é esse aqui, ó. Robô MT5 Red Dragon. Você clica em ver detalhes. Aqui você vai achar um vídeo tutorial que é esse que eu estou fazendo. E aqui, pessoal, se você não entende nada de metatrader ainda, você clica aqui, ó. Ver curso grátis metatrader. Deixa eu clicar nele para você ver. Você vai direto para o meu curso da primeira aula, tá vendo aqui, ó. E aqui são quatro aulas. Vai passando aí, aula por aula, tá? São quatro, para você entender certinho como que o metatrader funciona, beleza? Chegou aqui, você vai clicar em efetuar download grátis, tá? Desse Red Dragon. Mediafire aqui, tá vendo? Clica para fazer download. Ele vai carregar aqui certinho o Mediafire. Beleza, fez o download. Você vai lá na sua pasta. Vamos abrir aqui o meu Explorer. Tem um aqui, deixa eu deletar esse negócio aqui. Red Dragon, você vem, faz a extração dos arquivos para o seu computador, tá? E você vai precisar desse arquivinho aqui, ó. Red Dragon, tá vendo? Tem aqui um bloco de notas, mas você vai dar mais importância para esse daqui. Você vai no seu MT5. Vem aqui, arquivo, abrir pasta de dados. Você copia lá primeiro, tá, gente? Você vem aqui, ó, dá um copiar, tá bom? Clica nele, copia. Vem aqui no MT5. Arquivo, abrir pasta de dados. Vai no MQL5. Vem aqui, ó, Experts, que é onde você coloca os robôs. Aí você vem e cola o robô aqui. Eu não vou colar, porque senão vai substituir o Red Dragon, tá vendo? Aí você dá um colar, o Red Dragon vai aparecer aqui. Vai lá no seu MT5, clica aqui, ó. Tá vendo o Experts Advisor aqui embaixo? Aqui, ó, Consultor Expert. Clica com o botão direito e dá um Atualizar. Beleza? Atualizou. O robôzinho já vai aparecer aqui para você começar a operar. Pessoal, nessa minha conta, eu opero índices sintéticos, assim como eu opero com os robôs de opções binárias. Aqui embaixo, eu tenho algumas volatilidades que eu já acho interessante eu trabalhar, né? Como você vai também começar a operar, eu indico que vocês trabalhem em conta demo. Aí você fala, Cris, não sei abrir uma conta demo na corretora. Vem aqui, gente, ó. Deixa eu entrar na minha binary aqui. Primeira aula, gente. Primeiro robô é um pouquinho mais explicado, tá? Para vocês verem. Você vai lá na sua conta da Derive. Isso eu tenho lá no curso grátis, tá bom, gente? A partir do próximo robô vai ser uma coisa mais rápida, tá? Aí você vem aqui, ó, Detrader, Derive MT5. E aqui você vai criar sua conta real e sua conta demo, tá bom? Aqui a minha conta de agente de pagamentos é um número diferente. Mas na minha conta de operações, aqui no MetaTrader, é onde eu faço minhas operações, tá vendo? Ó, Derive Server normal e Derive demo. Você vai criar sua conta na demo e na real, mas opere primeiro na conta demo. Aí você vai vir aqui e vai criar, tá vendo? Você vai ter aqui suas contas demos, vai ter sua conta real também. Conecta a sua conta no MetaTrader. Vê o curso grátis lá rapidinho, tá bom? Não vou fazer para não ficar muito extenso o vídeo. Conectou sua conta? Aí você vem aqui, ó. Deixa eu pegar uma volatilidade, vai. Volatilidade 25. Vou abrir mais um gráfico, quer ver, ó. Vou pegar janela do gráfico, abrir mais uma volatilidade 25 aqui. Só que o Red Dragon não está funcionando, porque eu não coloquei aqui no robô. Deixa eu colocar meu template para vocês verem. Aqui meu template que eu gosto de observar o mercado. O que você faz para colocar o robô? Vem aqui, clica nele e arrasta para a sua telinha. Aqui são os parâmetros de entrada. Pessoal, eu indico que vocês deixem o lote no mínimo, tá? 0.01. Caso você opere com outras volatilidades, ele vai estar sempre entrando com lote mínimo, tá bom? Então deixa 0.01 e dá um Enter. Aqui você coloca o seu Take Profit, tá? Eu estou deixando 5 dólares, tá bom? Lá nas minhas outras operações. E o PIP Step, quanto de movimentação que tem que ter o ativo para ele efetuar o Martingale? Eu estou deixando 30 de PIP Step, lá nas minhas operações. E o Martingale eu estou deixando 2. Vocês podem deixar um valor menor. Um valor mais conservador, 1.3. Aí você vem, dá um Enter. Aí você vem aqui e dá um OK. Beleza, o robô já vai começar a operar na sua conta, tá gente? Está vendo que tem um chapéuzinho aqui? Isso significa que o robô já está operando. O Red Dragon, ele trabalha muito suporte e resistência, tá gente? Eu aqui, nesse momento, eu estou com menos 35 dólares nas minhas operações. Só que eu comecei com 1.900 e pouco ou foi 1.700 e pouco? Acho que foi 1.798. Eu já realizei um lucro, tá? E nesse momento eu abri uma nova operação e agora ele está com menos 36 ali, menos 35. É uma movimentação muito mais rápida, tá gente? Do que você ficar fazendo opções binárias. Eu recomendo que vocês abram suas operações em H4, tá? Cada candle aqui de movimentação representa 4 horas. Eu coloquei essa volatilidade aqui só para vocês verem como que faz. Mas eu quero fechar, eu venho aqui, clico com o botão direito e removo o Red Dragon. Ele já para de operar nessa operação. Quando você colocar a sua volatilidade, você vem aqui, ó. Muda para H4. Aí sim você pega e coloca o Red Dragon para trabalhar. Recomendo fortemente, trabalha primeiro na sua conta demo, depois coloca na conta real. Existem volatilidades que dão uma movimentação muito mais forte que outras. Por exemplo, volatilidade 75, o PIB dela é muito alto. Então você vai tanto ganhar muito mais rápido quanto também perder. Eu tenho essas volatilidades nesse momento, deixa eu só fechar essa telinha. Eu estou com a volatilidade 10, 10 de 1 segundo, 25, 50, 100 e 100 de 1 segundo, tá? Todas elas trabalhando aqui com o Red Dragon nesse momento. Então é um robozinho primeiro que vocês podem começar a já utilizar. Mas a partir de hoje, todo vídeo novo de MetaTrader aí, eu vou trazer um robô ou também um script. Fora os vídeos que eu pegue e venho aqui fazer operação também, beleza gente? Então é isso. Então serão vídeos mais rápidos. Esse foi mais demorado porque é o primeiro deles, né? Mas pelo menos em todo vídeozinho novo, eu apenas faço essa pré-introdução aí, mostrando que você tem que entrar lá na TraderBotsClub, faz sua conta na Derive, faz a conta no MetaTrader e já coloca para funcionar. Sempre indicando você, comece primeiro com a conta virtual, veja as volatilidades, deixa lá rodando, aproveita que a conta virtual, você tem um saldo para testar as operações para depois ir para a sua conta real, beleza gente? Então é isso aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato. Grande abraço a todos, até mais, tchau!